No 3 dias de pico, sexta-feira de noite, ele vai tomar uma quantidade de chá de coentro 3, coentro 3, cominho 2, cúrcuma 1. Então, eu peguei essa fórmula, ainda que ela não seja a melhor fórmula para todo mundo, mas é só para vocês entenderem que mudando as proporções, o efeito terapêutico já muda bastante, certo? E esse já cozinha, é 5 minutos? É, não, você deixa ir fervendo 15 minutos, tá? 3, 2, 1, né? 3, 2, 1, certo? E aí você dá isso para o pita tomar e depois passa um mantra para ele ficar praticando de noite. Pode ser um namashivaya. O mantra para a kapha poderia ser masprarão. Também na sexta-noite. É isso. O mantra sempre pode ser feito de noite. Mas o mantra mais para a kapha é rama. Pode ser qualquer mantra de rama que você conhece. Ou se você não conhecer depois, isso a gente tira do... Porque o som de rama é mais ativador do águia. O namashivaya é para deixar o pita menos violento. Ok? E aí, esse pita vai dormir cedo. 8, 9 da noite. E aí, no dia seguinte, ele vai acordar para fazer atividade física. E aí, quando ele acordar, ele vai tomar em proporções relativamente iguais. Gui, gengibre e açúcar mascavo. Tipo, uma ou duas colheres de guia, uma colher cheia de açúcar mascavo, uma colher rasa de gengibre, da mesma colher. É, faz uma mistureba, come isso e vai fazer atividade física. Isso é o mel com tricatu para pita. Certo? Ele tem a função de estimular o acne sem agravar o pita. Mas não tem mel. Não. Mel e guia a gente não usa junto. Pelo menos no primeiro momento. Guia, gengibre e açúcar mascavo. Isso. Uma, duas colheres de sopa de guia, que esteja, não esteja com sólido, né? Assim, uma, estou falando da colher rasa. Uma colher de sopa de açúcar mascavo. Uma colher de sopa rasa, raspada, de gengibre. Misture isso tudo. Isso vai focar uma papinha de açúcar mascavo. E você toma isso de manhã em jejum e vai fazer atividade física. Passa com dias em grito. Dá uma chacoalhada. Isso vai ser o estimulador do acne sem agravar o pita. Ok? Aí o pita tem um metabolismo um pouco mais forte. Ele já pode chegar em casa e quando voltar, tomar duas colheres de sopa de guia. Puro? Puro, puro. Porque guia, ele é ótimo para melhorar o acne e ele diminui o pita. Se quiser botar um gostinho ali, pode botar erva doce. Tem uma problema. Mas com a erva doce na guia? É, põe no guia e você mastiga. Tá? Aí depois disso, o chá que ele vai ficar tomando. Tem quatro de coentro, dois de cominho e um de porco. Ok? Antes... Tem um litro de água. Isso. Aí deixa isso fervendo 15 minutos. E depois deixa na garrafa térmica. Cada meia hora, mais ou menos, dá uma borrifada disso. Aí... O pita, ele vai sentir fome relativamente rápido. E aí você lava em volta de 10 da manhã, correndo na fome dele, mas já está começando a ficar mais potente. Você pega um óleo de girassol, vai fazer a oleação, como tem no meu vídeo lá de auto-oleação. E entra no banho quente. Pode ser de coco? Oi? Pode ser de coco. Não, agora não. Porque o de coco é pesado demais. O de girassol, ele é bom para pita sem ser tão pesado. Tá? Esses óleos de girassol são refinados? Os óleos de girassol é só prensado a frio. Não é silício. Não é o que a gente compra no mercado. É o que a gente compra em lojas de produto natural. É extra virgem? Também. Tá? Aí a oleação é da mesma maneira. Não, dá do centro para a ponta. Óbvio. Tá? Sem nenhum... É, no caso do pita, não tem problema você fazer do centro para a ponta. E como a gente está fazendo um processo mais de desintoxicação, você trazer para dentro também nessa situação não tem tanto problema. É bom. Mas a minha pergunta foi mais pela... Não é para ficar fazendo assim como é no do caso. Não tem erva, não tem nada. É só... Isso vai deixar o pita querendo matar alguém. Ok? É só o óleo. Tá? É fazendo o movimento para fora, para a extremidade. Mas como a gente está fazendo desintoxicação também, pode fazer o movimento para fora ou para dentro. Para fora ou para dentro. Para fora ou para dentro. Não tem problema. Sempre que para dentro. Mas é para fora. Ou, cafa é. Já não tem nem tanto sentido. É para esquentar mesmo. Ok? E aí, ele toma um banho quente. Depois faz o Nath Shodha, né? E começa o Sansarge na crama dele. Provavelmente ali a partir do mandapéia já. Tomou banho quente da clavícula para baixo, que nem o do caffa. E voltou para o Sansarge na crama já. O que é esse é o progressivo de alimentação. que ele manda, que ele manda, que ele manda. Isso. Provavelmente o Pita vai pular o manda. Certo? Porque a quantidade toda que é um de chá vai ajudar muito ele a estabelecer. O Pita para sair de manda a Agni é só parar de comer um tempinho que já saiu. Por isso que a gente deu uma dose um pouco maior aqui para ele. Para ele conseguir pelo menos chegar até 10 horas. Certo? Foi até aí? Então ele faz o Nath Shodha. Isso. E aí, já tomou banho, faz o Nath Shodha. De preferência medita um pouco. Faz o Nath Shodha. Ele faz o Nath Shodha, meditou e voltou a comer progressivamente. Ok? Lá por volta de 6 da tarde, provavelmente o Pita talvez já tenha uma vontade de comer um kit. Ele tem a Agni para aquilo. Espera aí, Tiago. Eu me perdi, por favor. Aí, olha, ele separou aqui fazendo o Sansarge na crama. Significa que ele foi para o banho, fez a oleação, terminou a oleação, saiu do banho, fez o Nath Shodha, fez a meditação e aí entrou na alimentação. Ok? Você vai voltar, aí depois tem as 18 horas. Você vai falar desse período até as 18? Ele vai comendo, manda, peia, yusha, que seja, a cada duas horas. Ele vai sentindo o Pita, vai sentir o Pome Rapa. E aí, assim, deu mole, mas não sentiu fome. E aí, enquanto o carinhãozinho lá está escrevendo cartas, vendo fotos, ele está fazendo o que? Então, o Pita... Fazendo uma horta, construindo alguma coisa. É, o Pita pode estar fazendo algum trabalho manual, ele pode estar cuidando de planta. Ele deve estar evitando fazer trabalho que ele está pendente ou organizar a vida mais para frente. Ele está querendo ter tempo de ver as coisas, como elas são e não como você deveria estar organizando elas. Então, ficar pintaria, pintura, tocar música, atividades artísticas contemplativas. E ficar meditando na frente do mar, ir para uma floresta, ficar meditando na frente de uma flor. Ok? De tarde, é o período de todo mundo desenvolver atividades contemplativas. Mais anti-Cafa, anti-Pita, anti-Pata. No do Cafa, a gente está querendo botar mais em contato com as emoções. de tristeza, etc. Não Pita nas irritações. Sabe, dá tempo de perceber o que ele está irritado na vida. Dá tempo de perceber o que ele está inconformado. Dá tempo de perceber quais são os processos psíquicos, envenenando a psique dele. E, via de regra, ele vai ter vontade de comer kitchen aí, às 5, 6 da tarde. Pode comer desde que come uma quantidade muito pequena. Ele almoça kitchen. É, se precisar, mas assim, só se precisar. A ideia, nesses dias, não é chegar ao kitchen. Mas se o Pita, a gente pega mais leve. Porque o agne dele hiperacelera muito rápido. Ok? O risco de ele ficar mal-humorado, com fome, com a comida aí. É, então assim, me tem que, assim, tudo que a gente está botando de comida nele, está estimulando muito o agne dele. Então, quando a gente estimula muito o agne, a chance de estimular o Pita também é grande. Por isso que a gente tem que tomar mais cuidado e falar para o Pita, assim, se tiver que ser um kitchen ali, que o agne vai dar conta. Mas no dia seguinte, a gente vai vir com uma dose maior de guia em cima do pita. Porque o guia, ele anitrata o pita e melhora o agne. Então, a gente vai vir, tipo, com umas 5 colheres de sopa de guia. Vai ser um do pita. No dia seguinte, de maior forma, faz. No dia seguinte, ele acorda e bebe 5 colheres de chá. Isso. Na verdade, ele faz aqui o mesmo preparado de gengibre, açúcar, mascava e guia. Vai correr. Vai fazer uma atividade física relativamente intensa. E aí, quando volta, aquece o guia e toma umas 4 ou 5 colheradas, porque a gente está querendo fazer com que aquilo dali entre fundo no fígado do cara. Certo? Colheres públicas. Isso. Mas o ideal é você botar essas 5 colheres num copinho, botar ele num banho-maria. Quando você virar, ele está morrendo, você põe um tinho, você vira e ele foi de uma vez. Não é tipo uma colherada, outra colherada, não é, glúte. No final, o pita pode pegar um cardamome e mastigar. Ou erva doce. Serve pra quê? Pra melhorar um pouco o gosto e também pra não dar uma sensação de enjoo. Aí, continua com a estratégia dos chás. Repete o banho com girassol. Na hora que esse banho, com óleo, sempre a pessoa tem que estar com fome pra fazer esse banho. A gente tem que... Eu estou botando aí por volta de 10, meio-dia, porque é o tempo da pessoa sentir fome. Então, antes do almoço, ele vai fazer o jnerana suedana, que é a oleação externa e o calor. Então, a gente, quando faz a oleação interna, a gente põe calor através do chá. Tomou o óleo? Isso eu esqueci de falar. Pra qualquer um dos casos, o primeiro óleo que você tomou, logo em seguida você toma a primeira xícara de chá. Conta meia hora, depois outra xícara de chá. Conta meia hora, depois outra xícara de chá. Eu não tinha falado dessa forma. Assim que você tomou o óleo, você tem que tomar o chá. E não o cagamole, então. É, você pode mastigar o garamomo por conta do gosto, assim. Aí depois você toma o chá. É bom que vocês já vão se preparando com a ideia psicológica de um jnerana pra panchacá, que é muito mais animado do que isso daí. Daí é pita. O dia todo, toma o chá o dia todo. Isso, aí corre o risco, né, esse dia, do pita ficar ali no mão da peia. E a gente já botou uma dose de óleo maior, eu não sei quando é que ele vai ter fome. Eu só tô falando pra vocês o seguinte. Essa rotina que a gente tá comentando aqui, era uma rotina que vocês têm que entender o princípio de reativar o águia. Certo? E botar uma dose suave de óleo pra dar uma faxinada no sistema e garantir que esse óleo seja metabolizado através de chá. Certo? No domingo de noite, ele provavelmente não vai ter águia pra comer o pita. E aí, na segunda-feira é o dia do sansagem na crama. Só que o sansagem na crama do pita corre mais rápido do que o do cafo. Só pra reforçar, ele não vai ter fome por causa da grande dose de... Do óleo. Grande nada. Simbólica. Ok? A gente só tá falando do 3 dias até hoje. Então, depois do oleação, sentiu fome, oleia antes a oleação? Isso. A gente tem que ter acne pra dar conta desse óleo que tá entrando. Então, a oleação também... Isso. Não, a oleação que a gente tá falando é a oleação externa. A oleação interna é com chá, que é o calor. A oleação externa é com pãe quente. Aí come e fica no... Isso, nesse sansagem na crama. Então, peraí, depois que ele fez a oleação externa, ele toma o bãe? Isso. Logo em seguida. Tá. Com óleo morno quente. E depois? Come. E depois ele faz o nath shodha, medita e come. Certo? Pegamos mais ou menos o estilo do pita. Viu que ficou relativamente parecido com o do cafo?